Da minha parte, o melhor. Eu acho que ele tem todo o direito, e que pese eu ter sido eleitor dele em 2022, ele tem todo o direito de ter tido um candidato, de ter lutado por ela. Quando eu entendi que houve excessos, eu recorri aos órgãos de direito. Recorrerei sem nenhum problema ao governo do Estado. Espero que eu consiga instalar novamente o mesmo espírito que houve com o Moisés da Gravelina. Você sabe o que acontece? Isso depende só de mim. O governador é eleitor da cidade, tem seu título eleitoral aqui. Eu penso que nós vamos sim conseguir aquele mínimo indispensável para que haja relações institucionais cordiais.